Este mundo, mas não sou daqui, eu sou de Lucião, foi lá que nasci, ele pensou em mim. Antes mesmo do sol existir, antes eu era nele, hoje é ele quem vive em mim, ele desceu, sofreu dores de parto por mim, pagou um preço tão alto, para poder te redimir. Hoje eu sei, que naquela batalha notei, ao lado do Senhor, hoje vivo, hoje vivo e grande, neste tempo, neste tempo de adoração, esperando a hora de ir para o outro lado. Ele desceu, ele desceu, ele desceu, sofreu dores de parto por mim, pagou um preço tão alto, para poder me redimir. Hoje eu sei, que naquela batalha notei, ao lado do Senhor. Hoje eu sei, que naquela batalha notei, hoje vivo, nesse tempo de adoração, esse tempo de adoração, esperando a hora de ir para o outro lado. Eu reconheci, reconheci. Você tocou seu manto? Se não me toquei seu manto, inclui quem recebi. Ele desceu, ele desceu, sofreu dores de parto por mim, para poder me redimir. Hoje eu sei, que naquela batalha notei, hoje vivo, hoje vivo e grande, neste tempo de adoração, esperando a hora de ir para o outro lado. Sejamos com você, e vai poder me redimir. Você é livre, mas ele não, ele não te linda da dona da gente Ele te espera lá, passa por ela por você Não deixa o povo te queimar, ele me fez sua morte Ele cresceu só por você, já não existe em nós também Você é livre, você é livre, basta crer Qual é o segredo? É somente crer Você é livre, você é livre, basta crer Qual é o segredo agora, senhor? É somente crer É somente crer